Tá lá no buco, velho. Foi muito insano. Eu acho que foi a melhor edição mesmo, velho. Foi má energia. De 2022, assim. O clima de rivalidade do bagulho tava muito da hora, parceiro. Tem que ter isso, entendeu? Tava muito da hora, parceiro. Os moleques de lá falavam o bagulho e o Magrão, é, cês tá falando pra caralho. Aí eles falavam pra nós, é, o que que é? Ô, mas os caras do RJ, os caras tavam unidão, que às vezes tinha umas irmãs mó pair. É, nós, aqui é Rio de Janeiro, não sei o que. Caraca, desmerecendo os MCs do meu estado, mano. Os caras tavam motivando, os caras tavam motivando. Os caras tavam motivando. Os caras tavam motivando. Eu falei, o que que é batatinha? Tava falando aí pra caralho. Os caras tavam provocando, xingando. Quem falou que ele realmente parecia o Batata? Foi o WM? Foi o, acho que foi o, logo o... Calma, Batatinha. Não, quem falou isso foi você. Não, eu chamei ele de Batatinha, mas alguém chamou ele de do seu encaminho de Batata. Não, na Batata, eu encontrei ele? Não, eu chamei ele de Batatinha, mas chamaram na Batata. Foi o WM, não foi? Eu acho que foi o WM, mano. Eu acho que foi o WM, foi o Guri. Tortuguita, chama ele de Tortuguita. Nossa, é. Tá bom, você parece Tortuguita. Aí, aí, aí eu e o Lucão tava conversando, ele, aí eu, mano, os caras ali tá muito entrosados, mano, os caras tá mó felizes ali, vamos dar um salve. O Lucão já veio comer, rapaziada? Arrima aí nessa porra. Eu e o Lucão dá um salve, aí os caras cochichou, aí os caras devem estar falando, sai daí, Mikezinho, se nem tá rimando. Falei, e aí, Bigão, você falou isso, não falou naquela hora? Não, não, que isso, você tava certo, Mikezinho. Os caras não querem ouvir a voz da experiência. Caralho, mas foi a energia muito foda ontem. O time de São Paulo tava, como, só aqui, hein, cara? A batalha ontem já começou com o caspanche, o povo falando, ah, não sei o que, esse time vai perder, aí o povo... É, já começou com as farpas, foi mesmo, muito chave. Tudo tinha reação do público, isso foi foda mesmo, vagabundo falava, qualquer doideira, vagabundo... Eita! Aí, mas a batalha de quem que foi estranha? A batalha do Apolo e do Neo foi estranha, viado. Por quê? Não, ele começou... Mano, eu nunca achei que a batalha do Apolo e do Neo ia ser tão estranha, mano. Como assim? Os caras, não sei o que, é Rodrigo Farrington dança gatinho. Ixi, de verdade, né? Mas eu não falei nada disso, o amigo que puxou, mano. Aí os caras começaram a falar, chama o cara de cavalo. Ah, mesmo que puxou, ele começou a vir com uma atrás da outra, aí tipo assim... Aí começou a falar assim, ah, não sei o que, vamos continuar falando do programa. Viu? Tô tentando fugir. E eu lá e só esse... Mano, não quero falar do programa, mano. Eu vi. Não, vamos voltar a falar do programa. Eu quero falar do programa, não. O que é isso que vai ver essa? Vamos continuar falando do programa. O Neo também falou alguma coisinha. Mano, a única coisa que eu respondi, viado, foi... Eu nem respondi nada do programa, eu vou falar a verdade. Você falou alguma coisinha. Alguma coisa relacionada aos quadros, não. Ele falou vários quadros do programa, tá ligado? Falou bagulho de dança gatinho, de ai cavalo. Falar de cima, que porra tá acontecendo, mano? Deve ser um perigo com os voodoo dele, mano. A bola não dá dessas ideias. Devilzinha ficando de quatro pro Kant. Puta que pariu, mano. Mano, bagulho louco. Tudo pode acontecer, véi. Ontem foi muita loucura, véi. Mano, a batalha da Devilzinha com o Kant foi muita reviravolta, mano. Que ela começou com esse bagulho, né? Falou, o Kant tá perdido, mano. Se você curtiu esse corte, se inscreva no canal. E se você quiser assistir o episódio completo, acesse o card aqui ao lado.